Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô daquele jeito No pique do Goiás, errei a rua aqui Eita porra Começou daquele jeito hein velho A gente tá indo fazer o seguinte A gente vai passar ali no beco da UEL Vamos ver o que é que tá tendo É um dia comum de aula Não tá estribunfando de gente Já vou avisando Igual eu tinha falado em outro vídeo Não é sempre que o bagulho tá estribunfando De novinha, gente bêbada Pra tudo lado, nego beijando na boca Pulando em cima de caminhonete Entendeu? As épocas de vestibular Nisso de aula, fim de aula Só vamos Vamos ver o que é que não encontra Eu do comando Quem tá chegando aí agora Se inscreve no canal Deixa aquele like no vídeo Compartilha com seus amigos Não deixa de tá acompanhando Ativa as notificações aí do canal E é nóis Vamos que vamos Daquele jeito Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade É nóis Beco da escuridão Aí, mano Aqui tá fumando Aí, o eirinha, irmão Eita Aí, o Mustang? Se liga Vai achando que é universitário Vai achando que é só playboy Que era de Mustang E a festa de engenharia Moleque do céu Não entendi É do canal do YouTube É, o Mike Ah, vamos dar um oi Manda um salve Manda um salve Oh, um salve aqui No vestibular No vestibular Londrina Aqui, Fomega É nóis Deixa eu dar uma beirinha Pro maluco passar ali Falou Obrigado, hein Tá torando, hein Cara, terça-feira brava, tio Olha o jeito que tá ali dentro No bagulho Vai vendo Ih, olha só Tá até rojão, doido Ah, vou voltar Arrou de pedra Vai sujar tudo a moto É, é nóis Coração das mina Tá quente hoje, hein A linda mandou um salve ali Pro canal Ah, menina bonita Da porra Só vamos Vamos vazar pra casa agora Ainda tem que trampar Falta os trampos na madruga Como eu falei, gente Hoje não tá forrado Ai, Matheus Ah, lá, moleque doido Você tá bom ou não? Ô, tô seguindo o seu canal Chachada 0,5 Vai, pô Chachada Max 0,21, caralho 21, verdade? Ô, tá gravando? Olha aqui, velho Você vai aparecer lá Faz assim, ó Vamos, velho Vamos, velho Os caras tão comemorando Subiram pra primeira divisão Do futebol Engenharia e UEL Do campeonato Aí sim, hein Hoje tá mais calminho aqui, né? Hoje tá calminho Meio de semana Terça-feira é brava, né, velho? Uma terça-feira mesmo Olha que brisinha Aí ele Ilumina Vamos, pessoal Tá fomegando Os caras tão na bateria Oê? Os caras tão na bateria quente Da hora Ô, eu vou lá, moleque Não se fala, hein Fica com Deus, hein Ó, os caras soltaram até uma fumaça Beleza, tio Tá filmando mesmo? É eu mesmo Corta a gira aí pra nós Corta a gira Corta aí Sei lá, porra Corta aí Vai, meu mano É esse, hein Falou, moleque Falou, moleque Falou, moleque Falou, moleque Fui Eu do comando É, beco é beco, né, meu farsa Beco é beco, né, pai É isso aí, galera Quem chegou aí agora Deixa aquele like no vídeo Apresenta o vídeo pra aquele amigo seu Que você tá ligado Que curte É, nós Tamo junto Até o final Deus no comando Quem viu mentiu Quem ouviu a verdade Sempre E é, nós Tô nessa Até o próximo vídeo Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau